Leo Santana foi a atração do Páscoa Prime, evento realizado em Jacobina, na Bahia. Confira agora os melhores momentos. E o Pagote Baiano, tamo junto! 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 Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Às vezes eu só quero um beijinho Na maioria eu só quero Te pego com muito prazer Na sinceridade você quer e eu quero Cê sabe que o gigante é perverso Cê sabe que o pole é perverso Cê sabe que o pole é perverso